Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 peças que toda mulher, toda mulher não, quase toda mulher gosta no homem então se você tá afim aí de ficar estiloso e de quebra impressionar aí ou sua namorada ou enfim alguma mulher que você tá querendo impressionar você tá no lugar certo e esse vídeo aqui vou te dar 3 dicas pra você ficar estiloso e ainda impressionar ela se você curte conteúdo de moda masculina, caiu aqui de paraquedas por causa da thumbnail, enfim, por causa do título, você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo primeira coisa é uma camiseta, uma t-shirt branca, cara, toda mulher curte lá ver o cara com uma camisa branca segundo elas, não, na verdade, essa camiseta branca, ela acaba ficando lá bem sexy ali, então é uma boa opção aí se de repente você vai pra um primeiro encontro ou você vai sair, vai encontrar aquela garota que tu tá afim de impressionar pode apostar na camiseta branca que não tem erro e aí se ela tiver a manga muito larga, uma dica é você fazer essa dobra que eu faço aqui eu já falei dessa dobra num vídeo que eu não lembro qual é o nome, mas eu vou deixar esse vídeo aqui em cima porque você deixa mais justo aqui, sabe? e ainda dá a impressão que você tá com o braço maior, então vai aumentar essa parte aqui do seu corpo, sabe? a parte do ombro, vai parecer que você tem as costas mais largas, então isso aí vai te valorizar também segunda coisa que impressiona as mulheres que elas gostam é um homem que sabe usar estampa então não é homem com estampa, na verdade até seria se todos os caras conseguissem usar estampa de uma maneira legal então vamos lá, tem vários vídeos aqui no canal que eu dou várias dicas de como você usar estampa de uma maneira legal, de uma maneira estilosa e aí eu vou deixar um vídeo aqui em cima de como usar estampas vai lá, dá uma olhada que você vai ver que, cara, é fácil, é muito mole você misturar estampas ali e vai por mim na verdade, né, você não precisa misturar as estampas porque as mulheres gostam de ver caras usando roupas estampadas mas aí, se você consegue, além de usar roupa estampada, você ainda mistura estampas cara, tu tá 10 pontos na frente de vários caras aí mas eu não sugiro você usar estampa no primeiro encontro por quê? cara, as mulheres já tem aquela impressão aquela impressão não, né, elas já tem aquele... como que eu vou dizer? aquela opinião formada que os caras não sabem usar estampas então, assim, se você tá inseguro ali na estampa, não tem tanto costume não arrisca no primeiro encontro mas se você tiver certeza do que tu tá fazendo se você maratonou aqui os vídeos aqui no canal fez um de boa flicks eu fico maior feliz quando chega uma galera nova aqui e fala caraca, eu conheci o canal hoje, já assisti metade dos vídeos já assisti todos os vídeos do canal você tá no caminho certo, é isso aí é pegar e maratonar tudo que não vai ter erro só vai dar pra você terceira peça no caso, a terceira peça eu só vou falar se você curtir esse vídeo cara, me dá uma moral aí vocês ficam assistindo, fico vendo aqui que tem uma galera assistindo cara, clica no joinha sua mão não vai cair seu computador não vai desligar vai dar tudo certo você vai me ajudar vai me dar uma moral então, curte o vídeo aí, beleza? terceira peça é uma camisa xadrez cara, as mulheres se amarram e vê um cara com a camisa xadrez segundo elas, fica, sabe, uma parada mais meio lenhador, uma parada mais viril então, assim, camisa xadrez é uma parada que as mulheres curtem e aí, fica a dica aí, né de repente, vai um primeiro encontro olha uma dica boa aí você coloca uma t-shirt branca por baixo e aí você coloca uma camisa branca mas aí, você não fecha a camisa toda até em cima, deixa só um botãozinho aberto com camisa branca por baixo, não não faz isso porque, primeiro, isso aí não é estiloso isso aí já é uma parada que tá ultrapassada segundo, várias mulheres não gostam disso um homem que usa camisa, usa t-shirt por baixo de camisa de manga comprida então, não faz isso o que você faz? você vai usar como uma sobreposição você vai colocar a sua camiseta branca e aí você vai colocar a sua camisa xadrez por cima e aí você pode, de repente, ir embaixo botar uns três ou dois botões embaixo deixar aí em cima aberto enfim, eu vou fazer um vídeo aqui no canal de várias formas de você usar a camisa de botão mas fica a dica aí você pode usar a camisa de botão como sobreposição ou você pode usar só a camisa de botão aí beleza? e uma outra parada que as mulheres gostam cara, é o seguinte na verdade, eu já dei as três peças, né? mas enfim vou dar uma dica extra aqui cara, uma das paradas que as mulheres mais reclamam que às vezes vai conversar com o cara pô, o cara se arruma legal o cara é maneiro maneiro assim o cara é bonito, enfim mas aí na hora que vai conversar vai abrir a boca o cara só fala besteira então, pelo amor de Deus vamos lá, investe aí não investe só em roupa só na academia não investe na tua mente no seu cérebro investe em conteúdo também inclusive, eu tenho a dica de um livro pra dar pera aí que eu vou pegar ele que ele tá ali atrás quem me segue lá no Instagram já viu que eu mostrei esse livro aqui quando eu tava lendo cara, esse livro ele é muito bom o nome dele é O Poder da Autoresponsabilidade cara, lê esse livro que tu vai ter conteúdo pra conversar a noite inteira e a última coisa que ela vai achar é que você é sem conteúdo então, vai lá pega essas dicas todas que eu falei e ainda pega um livro pra ler se você não tem costume de ler ou enfim você não tem nenhum livro pra ler vai nesse daqui ele é pequenininho se você também é preguiçoso começa por ele que não tem erro beleza? se você não me segue lá no Instagram me segue lá no Instagram que eu falo de várias paradas maneiras falo de conteúdo de moda masculina falo de várias coisas me diz aqui nos comentários ah, se você já leu esse livro me diz aqui se você já leu ou não leu tem algum livro que você esteja na verdade me diz aqui embaixo qual livro você tá lendo agora se você não tiver lendo nenhum livro coloca aqui qual livro que você leu esse ano gente o ano tá acabando pelo menos um livro você tem que ter lido então bora fazer aqui um trabalho de vamos dar um pouco de cultura pros caras também então me diz aqui nos comentários qual livro você tá lendo ou qual livro você leu esse ano quero saber e eu quero ver as dicas aí beleza? é isso aí já falei pra caramba a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau ah, e se você tiver um desse aqui pra andar na rua todas vão vir em cima de você mas na verdade vão vir pra falar com ele mas aí você tá do lado você tira uma casquinha e se você tiver um desse aqui no próximo vídeo e se você tiver um desse aqui no próximo vídeo e se você tiver um desse aqui no próximo vídeo e se você tiver um desse aqui no próximo vídeo e se você tiver um desse aqui no próximo vídeo e se você tiver um desse aqui no próximo vídeo